Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo sobre meus produtos favoritos de cabelo pra tratamento. Muita gente me pergunta qual a máscara que eu mais gosto de usar, qual o amatizador que eu uso, enfim. Então hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo. Eu vim com o meu cabelo presinho hoje, eu espero que vocês gostem. Eu nunca uso cabelo assim, né? E eu não sei nem fazer. Espero que seja bonitinho aí no vídeo, tá? Então vamos começar. Gente, máscaras que eu mais gosto de usar, eu tenho três favoritas. Duas são nacionais. A primeira é da Bio-Extratos, a banho de creme, tutanos, ceramidas e manteiga de karité. Gente, ela é super nutritiva. Não tenho o que falar dessa máscara. Ela é nutritiva ao extremo. Ela é uma máscara amarelinha, bem amarelinha, e ela tem uma consistência quase que de gel, assim. Então ela é bem emoliente e ela é bem fina. Ela não é uma máscara muito grossa. Então você consegue espalhar super fácil no seu cabelo, se ele for fino, se ele for grosso, não importa. Amo essa máscara. Ela deixa o meu cabelo super macio, só que ela amarela o meu cabelo, que é loiro. Então eu tenho que usar um batizador logo em seguida, tá? Que eu vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Essa de 250 gramas eu paguei 11 reais. É muito baratinha. E faz muito tempo que eu tenho ela. Eu usei ela no meu cronograma capilar, na parte de nutrição. E ela tá na metade. Então dá pra você usar aí tranquilamente por um bom tempo, que não vai ter problema. Tem maior, mas quando eu fui comprar, só tinha da pequena e pra mim foi ótimo. Então super recomendo. Você encontra em qualquer perfumaria. Aqui em Santo André eu encontrei ela na Ikezac e Ives, pra quem mora por aqui, tá? Outra máscara nacional que eu simplesmente amo, mas essa daqui é uma máscara de reconstrução, é a máscara restauradora Black Gold da Amende. Cabelos crespos e danificados. Tem várias da linha Black Gold. A que eu tenho é a restauradora queratina e vitamina B5, tá? Gente, essa máscara é pra quando o seu cabelo estiver naquela situação de meu Deus, o meu cabelo vai cair. Quando o meu cabelo tava assim, eu fiz uma hidratação com ela. Deixei 20 minutos, porque é o que pede aqui. Tirei, enxaguei, né? E na sequência eu passei queratina e fiz a queratinização. Se você ainda não viu o vídeo de queratinização, clica aqui e dá um pause que você assiste depois. Que aí tem explicando certinho como que é o processo de queratinização. Então você usa ela na hidratação e faz o processo da queratinização, que seu cabelo vai ficar ótimo. Quando o cabelo tá poroso, quando o cabelo tá quebradiço, quando o cabelo tá muito elástico, é pra isso que serve essa máscara, tá? Ela é branquinha. Eu também tô na metade, mais ou menos. E ela também é uma máscara fina, tá? Não é uma máscara muito grossa. Você espalha super bem no cabelo e deixa o cabelo ótimo quando o seu cabelo tá nessas três situações que eu falei. Poroso, muito quebradiço e elástico devido a processos químicos que você fez. Principalmente descoloração. Se o seu cabelo tiver quebradiço por outros motivos, não aconselho você a usar, tá? Porque ele pode quebrar ainda mais pelo excesso de queratina. Mas se você acabou de fazer mecha no seu cabelo, californiana, ombre hair, qualquer tipo de descoloração ou coloração que tá quebrando o seu cabelo porque você viu que perdeu massa, é esse tipo de tratamento que você tem que fazer. Então, se você quer fazer o cronograma capilar, ela é ótima pra fase de reconstrução. Então, eu adoro essa máscara. Não uso sempre. Faz muito tempo que eu não uso ela. Ela custou também em torno de R$12,00, R$13,00 e ela vem em 300 gramas. Agora, a minha máscara queridinha do coração, que vai ser pra sempre, é a Silicon Mix Bamboo. Não adianta, gente. Essa máscara é a que mais dá certo no meu cabelo. Meu cabelo é fino, descolorido e tem algumas partes ainda com tinta velha. Meu cabelo ama essa máscara. Ele é apaixonado por essa máscara. Meu cabelo fica super molinho, meu cabelo fica maleável, penteabilidade assim, muito fácil e dá um brilho maravilhoso, tá? Ela é nutritiva também. Todas as máscaras, na verdade, a gente tem um pouco de hidratante também. Ela é hidratante e alguma coisa. Então, essa daqui é hidratante e nutritiva. É a que mais dá certo no meu cabelo. Pra quem ainda não conhece, ela também é amarelinha. Não sei se dá pra ver aí. Ai, gente, o cheiro disso é de outro mundo. Meu Deus, não tenho o que falar. Também, ela amarela meu cabelo, porque ela é amarela, então eu tenho que usar o matizador depois, tá? Se você é loira, eu aconselho você a usar o matizador logo depois que você fizer a hidratação com ela. Eu gosto de usar ela muito com o Bepantol líquido que dá aqui. Vou falar dele agora. Eu adiciono a quantidade que eu sei que vai dar pro meu cabelo num potinho de plástico e uma tampinha do Bepantol. Ela fica bem líquida, mas dá pra espalhar meu cabelo super bem e eu amo essa misturinha. Esses dois são os meus produtos favoritos, top número um da vida pro meu cabelo. Meu cabelo ama esses dois, então o que dá certo a gente não muda, né? Eu sempre tô fazendo hidratação com eles pra meu cabelo ficar bonito, brilhante e tudo mais. Se você está fazendo cronograma capilar, super se encaixa na nutrição e o Bepantol na hidratação. Então, qualquer máscara que você tiver, você colocar uma tampinha de Bepantol, você vai potencializar o efeito hidratante da sua máscara, tá? É pura vitamina B5, o Bepantol, então não tem como fazer mal pro cabelo. Você pode usar como levin, você pode usar na sua máscara, você pode usar no seu rosto, ele é multifuncional. Como levin, eu vi muita gente colocando num potinho de spray com borrifador e depois de lavar o cabelo na hora de pentear, borrifa no cabelo todo e penteia. Dá um brilho maravilhoso. Vou fazer um teste disso e depois eu posso contar pra vocês se deu certo ou não, mas pra hidratação eu amo o Bepantol e também é um dos que não pode faltar aqui em casa. Mais um produtinho que eu uso pra tratamento, mas é rápido no banho de 3 minutos, é essa ampola 3 minutos milagrosos hidrocauterização da Pantene. Gente, essa ampola é maravilhosa, eu ganhei ela no press kit que veio da Pantene, mas essa é a última, eu não tenho mais nenhuma, eu tenho só ela e eu vou comprar uma caixinha porque isso aqui é vida, gente. Não tenho tempo, meu cabelo tá meio esquisito hoje, faz tempo que eu não faço hidratação, tá precisando fazer, mas eu não tenho tempo. 3 minutos e seu cabelo fica lindo com isso daqui. Essa daqui com a partezinha preta, tá? Eu também usei, aqui tem a partezinha verde, é boa, mas essa é top. O meu cabelo ficou mais assentado, tirou todo o meu frizz, deu muito, 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 muito brilho, muita maciez e enfim, gente, meu cabelo ficou simplesmente maravilhoso, como se eu tivesse feito uma hidratação de meia hora. 3 minutos no banho rapidinho e meu cabelo ficou ótimo, então eu indico pra todo mundo comprar essa ampolinha aqui. Ela vem numa caixa com duas dessa e uma daquela verdinha que eu falei que eu também gostei, tá? Não vem de individual, mas vale super a pena. Mas, ai, tá molhando o meu... Mas em casa, o que que eu uso de matizador? É o Violeta da Biocali. Ele é um condicionador matizador, então não é um shampoo, que normalmente shampoo resseca o cabelo da gente. Então, por isso que eu gosto dele, porque ele é um condicionador, ele tem proteína, tem vitamina E, sais minerais, proteínas e etc. Então ele cuida do cabelo enquanto matiza e já condiciona. Quando eu faço uma hidratação com aquelas máscaras que eu disse que amarelam, depois de eu enxaguar a máscara, eu finalizo com ele, tá? Então eu passo no cabelo todo, deixo de 2 a 3 minutos e lavo de novo, enxago. É importante pentear o cabelo depois que você aplica ele, tá? Então eu aplico no cabelo todo, penteio bem devagarinho, deixo bem penteadinho o cabelo, porque aí pega em todos os fios. Se o cabelo tiver todo desgrenhado de você ter enxaguado, não vai pegar o uniforme, pode ser que fique manchado, já aconteceu isso comigo, mas que eu tô falando. Então é muito importante pentear. Ele é vida, gente. Esse condicionador é vida. Eu vou deixar o telefone do salão pra quem se interessar em comprar e não achar por aí, tá? O telefone tá aqui no box de informação. Outra coisa, por que que eu gosto tanto dele? Porque ele não deixa o meu cabelo acinzentado. Eu não gosto de cabelo acinzentado, prateado. Eu não gosto em mim. Então eu gosto de um cabelo mais branquinho, mais pérola, champanhe. É esse tom de loiro que eu gosto, como vocês podem ver aqui. Então por isso que eu gosto dele. Ele deixa o cabelo bem perolado, bem champanhe, fica a coisa mais linda. E é por isso que eu gosto tanto dele. E de finalizador, gente, eu gosto muito de usar o leave-in. De usar leave-in, na verdade, em geral. Eu não consigo terminar de lavar o cabelo e já pentear e ficar sem nada. Eu tenho que passar um leave-in. E o que eu tô gostando atualmente é esse aqui da Melide. É o Relaxamento Temporário Termoativado. Também vende no salão. O telefone tá aqui embaixo pra vocês. Ele trata o cabelo ao mesmo tempo que ele é termoativado. Então se você for escovar o seu cabelo ou secar, vai ficar mais liso. Porque ele é ativado com o calor. E ele tem creatina, ceramidas e filtro solar. Então ele protege o cabelo maravilhosamente bem. Tem um cheiro fantástico. Nossa, gente, o cheiro é muito, muito, muito bom. E fica no cabelo. É maravilhoso e ele desmaia o cabelo. Eu amo esse leave-in. E depois do leave-in ainda eu passo um olhinho no cabelo. Porque eu sou a louca dos olhos. E o que eu mais gosto na minha vida é esse daqui. O Samba da Lola Cosméticos. É o Olhos do Brasil. Que tem pequi, andiroba, buriti, açaí, castanha do Brasil e coco de babassu. Todos os olhos dessas sementes tem aqui dentro. O cheiro, gente, é uma coisa assim que não tem como descrever. É um cheirinho bem doce, assim. É maravilhoso. E ele deixa o cabelo super brilhante, tratado, sem deixar muito oleoso. Apesar que eu aplico só um pouquinho. Porque ele é um olho um pouquinho mais grossinho. Então eu gosto de aplicar ele bem pouco no meu cabelo. Não sei onde vende, tá, gente? Esse aqui eu comprei na Beauty Fair há dois anos atrás. E eu ainda tenho ele. Se você souber alguma loja online que venda Lola Cosméticos, deixa aqui pra mim nos comentários. Porque eu tô doida pra comprar algumas máscaras deles. E eu não sei onde vende. Então, por favor, me ajudem nisso. Deixa aqui nos comentários pra eu saber também. E pras outras pessoas que quiserem comprar. Esses são os produtos favoritos pra tratamento do cabelo. Muita gente me pergunta. Então tá aí o vídeo pra vocês. Se sobrou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. Se inscreve no canal que aí você não perde mais nenhum vídeo do VEDA. E outros que estão por vir. Não deixe de clicar no gostei. Que aí você me ajuda na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Me estimula a ter mais vídeos aqui no canal também. Me deixa mais animada. E me siga nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Tá tudo aqui pra você poder não perder nenhuma novidade. Eu falei no vídeo anterior a esse que o YouTube não tá entregando os vídeos pra todo mundo. Então se você me seguir nas redes sociais, você vai saber de todos os vídeos que estão sendo postados aqui no YouTube. Então você não perde nenhum. E aqui também eu fico mais animada de gravar. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada pelo carinho. E acho que é isso. Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.